Você sabe o que é um ponto de cor no look? Você tem ideia do que vem a ser um ponto de cor no look? Vamos ver! Isso sempre funcionava no Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje a gente vai falar de um truque muito legal que vai ajudar você a acertar no seu look e ainda vai sair com pinta de blogueira fashionista, que é usar um ponto de cor no look. Mas Thaís, e o que é um ponto de cor no look? É quando você coloca um look todo monocromático, por exemplo, todo preto, todo branco. Preto com branco, pode ser também. E aí você usa uma peça só com uma cor mais chamativa e que vai ser destaque. No caso, nós escolhemos trazer o ponto de cor para os pés, porque é arrojado, é inovador sair do sapato básico, preto e nude e apostar numa cor fortona. Por exemplo, essa sandália azul aqui da Via Marte, a Zubique. Você coloca ela com a roupa toda preta. Vrá! Destaco pros pés, fechou a festa. E por que não quebrar o look total white com a sandália uva? Essa cor é uma tendência muito forte agora na estação e vai dar pra você usar muito ainda. Então se joga, menina, coloca branco da cabeça aos pés, quebra com a sandália dessa uva. Imagina, perfeito. Outro classicão é a combinação de preto com branco, né? E pra trazer o ponto de cor pra esse look, eu escolhi, pá, uma sandália vermelha. Eu acho uma combinação incrível você colocar preto e branco e vrá! Uma peça vermelha. Sem contar que essa sandália aqui é maravilhosa, né? Olha o poder que ela tem. Além de ser vermelha, é um santão enorme. Ela é da Zats, tá, gente? E é meia pata, o que deixa ela mais confortável. Gostou do nosso vídeo? Então dá uma focinha e clica aqui em gostei. Se você gostou também de nossos achados, passa lá na Esposendo, porque passar na Esposendo faz sim, gente, toda a diferença. Então é isso. Quinta-feira que vem a gente volta com mais dicas. E não deixem de curtir também o nosso Instagram. Até quinta-feira!